E aí pessoal, beleza? Meu nome é Fábio Zayner, vamos para mais uma dica rápida de bateria. Hoje eu quero apresentar para vocês um refrão de uma música do Rush, chama The Pass. Eu resolvi mostrar essa levada para vocês porque eu achei muito interessante o jeito que ele construiu. Ela é relativamente simples, mas tem uma certa dificuldade devido ao encaixe das peças. O que a gente vai fazer? A levada é essa aqui. É uma levada relativamente simples, ela não é tão complicada, mas ela tem uma certa dificuldade. Vamos dar uma olhada aqui como é que ela é. Devagar. Qual que é a minha dica para vocês estudarem isso? Tentarem botar uma nota de cada vez. Faz reto primeiro. E depois tenta botar essa semicolcheia em grupos de três. Primeiro assim, ó. Fixou esse primeiro grupo de semicolches, daí você tenta incluir o segundo. De outra forma, você pode, ao invés de começar com o groove completo e ir mudando só a condução, você começa com a condução completa e depois tenta incrementar com o boom, tipo assim. Aí você põe um bumbo de cada vez. Aí depois você põe o segundo bumbo. Beleza? Essa foi a dica de hoje. The Paz do Rush. Só para complementar, pessoal, para efeito de estudo, se vocês quiserem, também é bem interessante fazer a base toda com essa variação de semicolcheia na condução, ficando assim. Nessa hora. Nessa hora. Tchau. Tchau.